Deixa eu convidar você a ir passear com a Chiang, na segunda parte da matéria dela, essa aventura pela Feira da Liberdade. Olha que bacana! Oi Daniel, tudo bem? Lembra a Feira da Liberdade? Pois é, tem tanta coisa legal que não cabe uma matéria só. Então eu voltei aqui e eu vou apresentar mais coisa pra vocês. Bora, bora? Gente, estou vendo muita pessoa carregando esse doce na mão. Dona Silvia, explica como é esse doce. Esse doce é de origem japonesa, muito comum na Ásia também. Nós já estamos aqui, desde o início, já estamos na quarta geração. Ele é um doce basicamente de feijão, recheio de feijão. E na Ásia tem muitos. E a massa, como que é feita? A massa é como se fosse uma massa de bolo, tipo uma massa de panqueca. Então o recheio que é o de feijão. Basicamente é a massa de bolo. E essa chapa, eu vi que já está... Vocês que fizeram pedido? Essa chapa é específica pra esse tipo de doce. É de família, então, essa aqui? Sim, é de família. Todo mundo gosta de sorvete, mas sorvete frito, como que é isso? Fábio, explica pra gente. É um bolo recheado com sorvete, depois ele é empanado e frito. Aí a gente tem as opções de colocar sorvete com chantilly, morango, fruta. Então tem várias opções também. Isso é inventado lá na Unde? Então, eu morei no Japão em 2001 e lá eu não lembro de ter visto nada assim parecido. Então aqui no Brasil, pelo menos há mais de 10 anos, pelo menos uns 20 anos, a gente já vê esse produto por aqui, mas é uma novidade aqui do Brasil mesmo. Olha, primeira vez, hein? Com uma sorvete frita. Oleda, me explica o que é essa pautão aí. Essa aqui é uma comida japonesa. É um udon, um macarrão caseiro, né? Que vai com, pertence à base de massa de peixe, que é camaboco e ticoá. Vai cebolinha e um caldo à base de rundaxe, xitaquê e dois tempuradas e legumes. Nossa, é um prato muito grande. Me diga, tem gente que consegue comer mais do que uma aqui? Consegue. Tem cliente aqui que come dois. Nossa, do céu. Essa aqui pra mim vai ser dois e é refeição por dia. Estamos no Parrago da Raspadinha Oriental. Dona Inês, me explica qual é a diferença dessa goma brasileira. A nossa Raspadinha, o nosso gelo é de água filtrada e ele é triturado na máquina. E o outro gelo, ele é aguado. E esse aqui você come como um sorvete, entendeu? Entendi. E qual é o sabor que tem aqui? Tem vários, tem acho que 12 sabores. Nossa, 12 bastante. Eu vi, pessoal, além de um sabor, você pode misturar também? Pode, pode pôr dois sabores. Isso é um xarope que é preparado em casa, com sabores de fruta e tem o chocolate e o café, que também é natural. Nossa, que delícia, hein? Acho que hoje vou serrar a madeira com uma raspadinha. Raspadinha. Música 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 Música